Deixe nos comentários se você prefere batata doce, da branca ou dessa vermelha E se você prefere cozida ou frita, me segue aí no canal Gente, hoje com você eu vou fritar batatinha doce Comente aí se você prefere doce ou batatinha que não seja doce Ou se você prefere da vermelha ou da branca Então bora comigo fritar essa batata e deixar ela bem sequinha, uma delícia E já vai deixando aí, gente, nos comentários de que cidade você está me assistindo Pra eu saber até onde está chegando os meus vídeos E comente aí também se você gostou dessa dica de fritar batata doce depois de cozida Óleo bem quente, vamos colocar nossas batatas pra fritar, gente Olha que maravilha Deixa dourar pra depois você virar Agora dá uma viradinha, gente, ó Bem do ladinho, porque você tem que saber mexer com óleo quente Já está ali pra eu me colocar as batatas pra escorrer Pra ela não ficar oleosa E ela não fica oleosa você colocando ela no óleo bem quente Bora tirar, né, que já está fritinha, ó, gente Tá assim, já está boa, ó Eu levo pra aqui, ó, pra escorrer o óleo Agora sim, bora colocar o resto que faltou pra finalizar aí Ó como é que ela está lá, gente Hum, maravilha, né? Veja como ela ficou sequinha, gente Sem muito óleo, sem ficar oleosa, ó Tá vendo, gente, não tem perigo de você comer O segredo é você colocar no óleo quente e fritar Esse é o segredo Lembre-se, cozinha em primeira batata Não deixa ela ficar muito mole Né, cozinha ela numa temperatura que dá pra você cortar ela e colocar pra fritar Finalizar o vídeo com vocês Já terminei de fritar E reparem que não puxo óleo, gente Pra vocês verem que é mentira Que não é mentira Porque se puxasse óleo, esse óleo não ia estar óleo nenhum aqui Então, gente, finalizando aqui o vídeo Não esquece de deixar aquele joinha Tá bom? E me seguir aí no canal pra mais vídeos assim Olha só, gente Viu? O óleo ficou todo aqui, deixa eu de ligar o fogo Depois eu posso deixar esse óleo esfriar Peneira ele E dá pra mim fazer, né Próxima fritura Não demorar muito, gente Porque óleo velho, você não pode demorar muito de usar Aí você peneira ele Coloca dentro do vidrinho E dá pra você fazer a comida Temperar feijão, fazer uma carne Mas primeiro peneira ele pra sair A comida vai ficar doce, não? Porque a batata é doce Não vai ficar doce Vai ficar normalmente a comida E esse é o vídeo Batata, doce e frita Se você gostou Se inscreva no canal E Deus o abençoe em nome de... E aí